Você mudou o estilo, né? Agora tá regra mesmo. Você mudou com a gente. Totalmente. Depois eu vou fazer isso. Depois eu vou fazer isso. Tchau, vai. Oi, filha. Que roupa é essa, menina? Tchau. Que bonita. Parece uma mulher de 40 anos. Olha só quem que vem vindo lá. Ô, dona Sininha. Ô, seu Tibério. Ô, Estela. Que bom ver vocês. Eu quero que vocês sejam os primeiros a saber. Ah, o divórcio saiu. Saiu, dona Sininha, saiu. Eu cheguei e tinha um recado do doutor Queiroz pra mim. Parece que o Ismael não recorreu mesmo. A partir de agora vocês estão olhando para uma mulher livre. Que bom, né? Agora você vai poder casar com o doutor Alberto? Eu vou ser a madrinha. Claro. O seu Tibério é meu padrinho, hein? Bom, como eu já contei pra você, o seu Tibério continua apaixonado pela dama misteriosa. Ah, o que é isso? Que dama misteriosa do que ela não sabe o que inventar. Como não sabe? O senhor é que é covarde, não tem peito pra enfrentar, pra confessar. Você, João, me dá licença, mas eu tenho muito o que fazer hoje. A gente conversa depois. Tchau. Fantástico. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bom? É, obrigado. Tá vendo, Sininha? Essa nossa conversa, essa sua cobrança aí já tá tão desgastada. Coitada, até a Estela ficou constrangida. Amor, tinha me envio do encarar essa estrada, essa serra de moto, caramba. Ah, se eu pensou no que eu te falei, o dia dos pais já é do meio que vem, né? Eu vou dar o perfume pro Eiffélico. Ele foi um papai chumado, babando pela dinarca. Perfume é perfeito. Então, acho que eu vou dar uma pasta nova pra ele. Aquela que ele tem já deu o que tinha que dar. Quer arrachar comigo? Eu vou dar o perfume. Legal. Tato! Boa tarde. Fiz boa viagem? Fiz boa, obrigado. Ô, Cazu. É... Nós temos uma notícia pra dar pra vocês. É... A gente resolveu se casar. Ah, que legal, Glória. Parabéns. Obrigado. Parabéns, Cazu. Mas a Glória é muito feliz, hein? E você, Dudu? Não vai falar nada? Não vai me dar um abraço? Se você gosta dele mais que de mim, vai fundo. Menino Dudu, a Singó fica triste. Ela gosta muito de você. Por isso, ela convenceu o Cazu a morar aqui com vocês. Morar aqui? Com a gente? É verdade? Eu queria um perfume masculino, bem sensual. É pro meu pai. Já entendi. E esse aqui que você precisa? Aprovado. Me envia dois. Pode pagar, tá? Peraí, mas pra quê dois? Ah, meu pai e um pra mim. Eu também vou precisar, né? Vai precisar. Ai, deixa eu te abraçar mais. Essas férias custaram a passar longe de você. Você podia ter ido conosco, Estelinha. Nós três formamos uma linda família. Engano seu, Ismael. Nós não temos mais nada a ver um com o outro. O nosso divórcio já saiu. Estamos livres. Você sabia disso, pai? Não. Você escondeu isso do meu pai, mãe? Você fez uma armadilha pra ele? Que ideia, Beatriz. Seu pai recebeu as intimações, ele só não foi às audiências porque não quis. Não, eu não recebi nada. Eu não recebi nada, nada, nada. Você recebeu sim, Ismael. Consta a sua assinatura. Ué. Meu Deus. Será que a Regina me deu pra assinar no meio de outros papéis e eu não percebi? Ai, então essa mulherzinha escondeu isso de você? Beatriz, a Regina pode ser tudo na vida, mas burra ela não é. Seu pai sabia. Sabia o tempo todo. Eu mesma fiz questão de avisar. Você só não pensou que eu fosse levar isso adiante, não é, Ismael? Pois é, acabou. Nós estamos livres um do outro. Quer dizer, então, que você vai se casar com o doutor Alberto? Exatamente. Olha, se você se casar com esse cara, eu vou morar com meu pai. E aí E aí